Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Olá, hoje trazendo o tutorial da música. Ele vem do cantor Gabriel Guedes, beleza? O tutorial é esse que a gente tirou ao vivo aqui no canal, numa live que foi feita ontem. Vou deixar o link da live aí na descrição, link da cifra na descrição, beleza? Descrição, hein? Descrição, né? E também vou deixar aí o link do meu curso e do e-book Destravando as Teclas, tá? Tudo tá na descrição aí, só dá uma olhada, beleza? Beleza? Bom, é música até tranquila de tocar, né? Pra quem tá acostumado com 6x8, claro, lembre então, tá? O primeiro ponto aqui é que a música está em 6x8. Segundo ponto que está em Fá sustenido menor ou Lá maior, né? Que vai dar na mesma, tá? O que eu tenho que lembrar pra vocês aqui? Tá? Que você tem que trabalhar bem essa contagem aqui, ainda mais se você quer iniciante, que senão você pode se perder, beleza? Bom, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também eu vou te pedir pra você comentar de onde você está assistindo esse vídeo nesse exato momento, beleza? Fala aí, de que lugar que você está? Eu tô em São Paulo, beleza? Vamos lá então? Bom, a introdução tem 4 acordes. Fá sustenido menor Ré Lá E Mi maior, beleza? Tá ouvindo esse timbre aí? Essa ambiência é um esquema meu aqui, tá? Que eu fiz dentro do Main Stage, que é um programa, né? Quem sabe eu não faço tutorial aí explicando aí como é que faz esses paranauê do Main Stage, tá? Então vamos repetir, ó Fá sustenido menor Ré Lá maior Mi maior, beleza? Então tá vendo que tá rolando um pad e uma guitarrinha de fundo aí junto com o piano Contagem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Beleza? A música desse vídeo que eu tô mostrando pra vocês Acho que é ao vivo no Drive, em alguma coisa assim, tá? É... Começa aqui, né, ó Aí só faz E aí entra aqui, tá? A mão esquerda, tá? Então, ó Se fosse tocar exatamente Será que não vai dar pra fazer exatamente Porque tem dois pianos tocando junto, né? Mas vai dar aqui, ó Bem paradinho, ó Aí depois já vai pro Ré Beleza? Depois pro Lá Aí ele já começa a cantar Porém, no começo desse vídeo Eu toquei assim, né, ó Fazer bem simples, tá, ó Aí eu fiz de novo, ó Vou passar conforme eu fiz no vídeo Porque aí vocês conseguem Tocar uma introdução Que lembre mais a música, tá? Vamos lá Os acordes são os quatro que eu falei, né? Fá sustenido menor Ré Lá e Mú, tá? E aí ficou aqui, ó Repete essa frase pra cair em Ré Beleza? No Lá, você vai fazer Beleza? E pra cair no Lí você vai fazer De novo Tá bem Beleza? Tá? De forma bem simples Você vai conseguir tocar Você que já tem uma desenvoltura maior Você vai encaixar aí Dessa forma aí, tá bom? Bom, continuando Vamos lá Fiz a introdução Eu vou fazer com baixo oitavado, ó Beleza? Duas vezes Ok Aí agora vai entrar aqui A parte cantada aqui, tá? Ontem vocês viram Durante a live Que eu não sei Cantar nada da música, né? Então vamos lá Parada 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 Beleza? Então deu essa sequência Uma, duas, três, quatro vezes A mesma sequência da introdução, tá? Se eu fosse recomendar aqui Um dedilhado pra vocês Vamos criar agora então, né? Ó, legal, ó Beleza? Vou fazer devagarzinho pra você pegar, ó De novo, ó Mais uma vez Pegou? Vamos pro Ré Mais uma vez Agora o Lá Agora o Mi Ovo devagar, ó Ré Ré Lá Mi Agora tudo junto, ó Lá Ré 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 Beleza? Até aqui, tá? Primeira parte Segunda parte ele virar, não piscar de olhar Vamos ver essa parte aqui Tem que lembrar aqui a melodia Que eu já esqueci Lá maior Ré com Fá cemido Fim menor Fá cemido menor Mi maior Então, vou repetir Lá maior Beleza? Mico sol cemido Fim menor Fá cemido menor Mi maior Beleza? Então é ficado Não tem que cantar não Não tem que cantar não Ele vem Ele vem Beleza? Dá pra aplicar o mesmo detalhado Fim menor Fim menor Fim menor Fim menor Amém. Aí agora aqui vai ter uma passagem aqui, tá? Bom, aí a passagem vai ser Ré maior, Fá sustenido menor, Lá maior, Mi maior, aí agora vai para o Fá sustenido menor e vai fazer. Tá? Fá sustenido menor, Ré, Lá, Mi, tá? É só uma passagem, a guitarra vai ficar numa nota. A guitarra vai ficar fazendo só um B e um Dó sustenido, tipo... Uma coisa assim, tá vendo? Então, assim, é uma coisa bem simples, tá? Vou repetir aqui, ó. Ré, Fá sustenido menor, Lá, Mi, Fá sustenido menor, Ré, Lá, Mi, tá? Se você quiser ficar no... Ré, Fá sustenido, tá vendo? Fá, lá, 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 Fá, lá, 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 lá. Aí acho que nós vamos fazer Ah, aí ia ficar bom terminar aqui, né? Ó, de novo, ó Beleza? Agora a gente vai pro Passo menor Lá Aí faz Lá e Si, ó Aí mão esquerda Passo menor Ré Lá Ok? Suave, aqui dá pra você inventar qualquer coisa na hora Vai repetir o Ele Vem, tá? Tudo de novo Ele virar, tudo de novo, beleza? E aí agora vai vir uma terceira parte, tá? Daqui pra frente a coisa vai começar a complicar um pouco Essa terceira parte vai fazer aqui, ó Ré Tu és Senhor O nosso Deus É Tu és Me receber O Vamos clamar Então vem Então vem Acho que é isso aqui, ó Deixa eu botar Só isso aí, repete Ré Você pode fazer essa parte Que é uma dinâmica de frente aqui, ó Quase 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 Duas Quase E repete Quase Quase Beleza Daqui a gente vai pro Ele virar novamente Agora vai começar a ter umas partes Diferentes aqui, tá? Quando a gente voltar agora 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 É só Agora Pro ele virar Vai ser, ó É 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 Lá Bic, Sol, Seguido Se menor Faça Se menor É Aqui vai ser igual Normal, né? Ele vem Não Mais Se Está Normal Até aqui Aí Vem de novo Ele virá Ele virá Está De olhar Quando Estivar Com Ele Vira Quem estiver Pronto, né? Da sua Glória Só ele Moral Ele Vem Ele Vem Agora O que vai rolar Aqui, ó Não Mais Tristezas Tá? Então Entrou aqui Um Lá Menor Isso aí Mesmo Tá? Então, ó Vou voltar Antes dessa Parte aqui, ó Vou fazer ele Virar Normal Maior Tá, ó Agora, ó Agora, lá menor Não Não Mais Tristezas Não Mais Temor Não Então, ó Vou pegar essa parte Não Mais Tristezas Lá Menor, tá? Junto com o Zan Já fazendo isso De novo Beleza? Tá? Chegou aí, né? Vamos voltar Tá? Não mais tristeza Não mais temor Não mais Cantar Eu vou Beleza? Ré menor Lá Menor Sol Tá? Daqui volta Pro Lá Maior Mano Mal viagem Agora Vai ser Mi Menor Nem sei mais Cantar Daqui pra frente Já me perdi Na melodia Na sua glória Si Menor Tá? Faça Menor Mi Maior Você que conhece Essa música Vai desenrolar Melhor que eu Tá? Não mais Lá Maior De novo Junto com Os anjos Dó Sustenido Menor Vigna Cordeiro Si Menor Você entregou Ele Tem Faça Sustenido Menor Mi Tá? É esse Termininho Lá Beleza Esse pedacinho Do final Aqui é brabo Então você vai pegar Os acordes Você tem que saber Cantar a música Claro Porque você está No tutorial Aqui porque você Conhece a música Beleza? Melhor do que eu Até Então você vai Encaixar Aqui os acordes Conforme eu falei Que vai dar Tudo certinho Eu sei que tem Muita gente Que quando chega Nessa parte Que muda Para lá Menor Daqui para frente Se perde Então aqui Agora vai ficar Fácil para você Tocar Beleza? Bom pessoal Não esqueçam Então de deixar O seu like Se inscrever No canal O link Do curso Na descrição Beleza? E eu vou Deixar Um link De reserva Para quem quiser Desconto Na Black Friday Então Black Friday Na sexta Beleza? Então Quem quiser Esse desconto Vai entrar No grupo O grupo está Bloqueado Para mensagem Porque você não está Lá para trocar ideia Está lá para pegar O teu desconto E aí Na sexta-feira Eu vou jogar lá O link Com desconto Para quem quiser Esse desconto Tá bom? Um abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até O nosso próximo vídeo Tchau